Nós noticiamos algumas semanas atrás o descarte irregular de resto de carne e ossos que foram deixados em um terreno baldio aqui em Rolândia. E para nossa surpresa, o lixo continua lá e com um odor insuportável. Na verdade, todos que é irregular é contagioso mesmo, até porque é um atrativo de moscas, vetores que vai poluir as casas moradoras, são as moscas, levam até as pessoas as doenças, vamos dizer assim, então nós ficamos sabendo que através de uma pessoa, e uma denúncia anônima também, que na margem da BR-369, nas proximidades do Frasato, tem uma montoeira de osso que dispersaram lá, nós vamos verificar, vai ser difícil localizar o caso, se localizar, nós vamos notificar essa pessoa que fez esse descarte de delito, mas vamos notificar. Para todos os efeitos, nós vamos, Comunicação Detran, que é a nossa parceria, nosso trabalho no município, pela recolher esse material e levar o descarte no lugar ideal, no lugar certo. A pessoa que faz esse descarte, eu acredito que ela não tenha consciência, que pode trazer muitas doenças para a população ali daquela redondeza. É, o que eu falei, uma mosca, autonomia, são 10 quilômetros de voo, uma varejeira, como as pessoas conhecem, uma varejeira, até autonomia de 10 voos sobre suas patas, né, ela carrega as verminoses e assim, né. Sai dali, aquele osso que está ali contaminado, chega lá na casa de uma pessoa, posa no alimento, uma criança se alimenta, uma pessoa, qualquer que ela se alimenta, vai ficar doente, né. E não estamos suficientemente, né, está difícil as coisas, né. Então, nós temos que tratar o maior cuidado com a saúde nossa. Nós sabemos que é difícil hoje as coisas, né. Então, vamos cuidar da nossa saúde. Então, as pessoas que fez esse descarte aí, desse material, né, se nós pudéssemos descobrir o que é, nós poderíamos ser notificados. Mas é o caso que é difícil, não parece essa pessoa. Só que se alguém souber, pode ligar aqui para você? Sim, se a pessoa comprovar que realmente é o indivíduo lá que jogou, nós vamos lá notificar. Essa pessoa, ela pode até levar um advertência. Qual que é o telefone que eu ia te contar? O meu telefone é 9166-0433, né. Qualquer o efeito, liga para mim diretamente, que é bem melhor. Não precisa se identificar. Não se identifique. Fale anônimo, não tem problema nenhum. Só o lugar que está acontecendo, ocorrendo o problema. Música Legenda Adriana Zanotto